Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que passe gamers Espero que esteja tudo bem como os outros, já sabe, ser feliz e bem-venido aqui ao canal Olhem, passa a chover Já sabeis que eu sou caminhoneiro, me encantam os caminhones Meu nome está aí, é Leonel Messi Vamos a ser aqui uma entrega-cita, ação de calor aqui dentro Eu creio que teria a atividade menor aqui Temos que aparcar aqui, me encanta este jogo, porque é super, super real Vamos a ser mais uma carga-cita Corremolca direcional Por isso, o giro não pode ser tão grande Não pode ser um giro com um caminhão normal Vai ter que olhar para os meus esferros e para trás Estamos conduzindo aqui a nossa Cetânia Não pareceu que sim, mas também não vai se descargar ao modo Já está no verde E já podemos acopular Bem, vamos correr agora na cargazita Veio de grandes dimensões, que é o que me encanta Vamos ver se há por aqui algo na Pura Clouse Aqui, nesta armazém, não temos Onde é que eu pus o tal de limpa-cura para o processo Se não erra Eu não ativei Deixa eu ver se aqui Temos alguma carga De apoio Mercado de transporte Aqui só temos Um aparelho para Sant'La Rete E temos um Bíblio militar Um barco Que vai aqui para a Alemanha Me encanta este jogo Porque Podes conhecer a Europa Completa Me falta aqui O nosso DLS O DLS de Portugal e Espanha Que está breve Brevemente No mês que vem Estamos a 21 de 13 Em princípio Primeira semana de Abril Já temos aqui O DLS Tanto de Portugal Espanha Como aqui Rússia O comprarei Mas não tenho instalado Mods nenhum Só tenho instalado Cargas E este é o mapa Que eu tenho Comprado Não optei Para não instalar Mapas Porque estava cansado De instalar Mapas A sair Testes Aí Vamos ver Perdona Vamos ver aqui Mercado de transporte Mercado de trabalho Perdona Mercado de transporte Vamos ver aqui Incluso Ora bem Teremos aqui Dose cargas Para Montpellier Colusso E outra Para Montpellier Uma termina Em 46 horas E a outra Termina Em 89 Ora bem Todas as duas Estou a ser esta Acceptar Temos caminhão Compatível E aí Ai Já lhe dei um golpe Aqui Eu sei Porquê Porque estou mirando Se Teremos Um parque Teremos aí Comprar Uma garaja Uma garaja É sempre Porquê Um caramba Para ampliar Ampliarmos As nossas garajas Sempre que descobris Alguna E tengas dinheiro Eu Me faro Comprar Estou a entrar Assim Para o motor Tiago Descanso Às quatro da manhã À nove Voltamos ao cedo Para as três Vamos lá Correr Correr Aí Pega Merga Correr Aí Pega Merga Já sabes que é feliz e bem-vindo aqui ao final, já sabes que saludamos aí a todo mundo, que vamos descobrir o WT, a empresa princesa com sede de Portugal. Já sabes, um saludo então aí para México, para o nosso amigo Luizito. Um saludo amigo Luizito a Rios. Já sabes ser feliz e bem-vindo para aí para animar reuniões. Lunes te vou enviar o jogo que saludamos. Bem, já chegámos ao destino. Cambiarmos de câmara. Este é francês. Cuidado com os franceses, que os franceses não respeitam muito as regras de trânsito. É verdade. Ah, francês e italiano. Parabéns. Mercado de transporte. Se tiene, tiene. Afinal, carregá-los aqui, tanto uma como a outra. Confira. Vamos lá. Estas mercancías... Ai, vamos fora da noite. São, como é, cargadas automaticamente. Tu não vais enganchar ao molho. Não vais... Como é... Só para mercar. Então, também, um saludo para aquilo. Armes. Vamos saludendo o personal aqui, durante la ruta. Sale para aí uns dois metros. Evita qualquer conflito com outros veículos. Piloto, veículo, piloto. Temos que manter sempre uma distância. Paz, já sabeis, como é que é, aqui o sistema. Esta música aqui, para arrancar. Ora vai. Onde é que está o código piloto? Será que está há fora? Este vai atrás E aquele vai é de lá Em relação ao Euro de truque com American de truque Já visteis que aí nos acompanha pela polícia no cotispiloto Estamos numa carga muito, muito, mas muito fácil Mas Me encanta estas pequenas animações É um jogo que recomendo 100% É um jogo que não tem nada a ver nem com Ele Como é Primeiro eu levo o R no aire Posso barrar o R Também Mas é uma pessoa que levantar Não pesa muito São as maladas É o que eu transporto todos os dias Primeira vez Em Quantos anos levo na carretera Primeira vez em tantos anos na vida Ora bem Tenho 49 Anhos E levo desde 21 Anhos Na carretera Por isso São as contas Que eu já perdi As contas Bem, agora teremos que acompanhar o coach Mas nós teremos que sair para aqui Ou vamos para Montevideo? Ah sim Porque Seguiríamos para Paris Não o podes adelantar É uma missão Vai ser uma missão rápida Agora teremos que ir outra vez para Médio E agora vamos ter que ter atenção Porque o tráfico vai passar Em relação ao Novo jogo On the road Está vindo O jogo está vindo O novo jogo que aconteceu para Playstation Mas nada a ver que aqui com Vou fechar o cristal Não há tanto de sonido Já está Primeiro aí Vou ter que ligar o ar condicionado Já tenho aí o ventilador E por cima mesmo da minha cabeça E por cima mesmo da minha cabeça Estas as missões são um pouco Mas me encantam Me encantam estas missões Coche piloto E são as que dão mais Dinheiro Atenção São as que São mais rentáveis De ganar dinheiro Quando chegarmos ao fim Vais ver Teremos 629 mil E vai nos dar Uma média de 400 mil 500 mil Para podermos comprar Para podermos comprar Descender ao marido Na polícia Para podermos comprar Um bom caminhão Vamos Vamos Vou ter que meter a controle Trouxe aí Aqui a zona de Alvino Está a fruta Alvino As carreteras aqui na Europa São quase todas Fáceis de conduzir São carreteras São carreteras Moito Mas que moito Boonas E Francia São carreteras Moito caras É muito caro viajar Por Francia Mas são carreteras Que tu podes Perfeitamente A ser Ou na viagem Tranquilo Poderes achar-me na siesta Enquanto o companheiro vai com cinco Graças aí ao Eu viajei Muito A doce A doce quando a doce Agora atualmente não Agora só hago Ruta por Espanha Cansei Do internacional Foram quinze anos Para a riva E eu cansei Vai agora Para onde é que vamos Temos que ir para o primeiro Algo que está proibido Passamos Sim, 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 sim Vou tocar Bem, a primeira vez que eu fiz grandes dimensões aqui De Eurotruc Na cadeia toscada e na piada Não por não passar Mas sei que não me abri a barreira É que eu fiz o serviço Esta é uma B20 E... Creio, não? Ai, de tudo, xuxa! E se dá para recordar um pouco aqui ... ... ... ... ... ... ... A música hoje está um pouco alta. Melhor tocar Charlie. Também um saludo Marcos Mamani. Já saludei nós. Vamos assim daqui. Ariel Monteiro. Léo Ramos. Luiz Itularo já saludei. César Pinguel. Léo Ramos também. Aqui estou. Mirando aqui na outra pantalha. Estou gostando aqui um pouco da câmara. Vamos a quarenta e seis quilômetros. Está quase para ver o nosso vídeo. E o nosso amigo Mistério. Nuclear 666. Um saludo também. O nosso amigo Nuclear. Olhos ao Alex. Guilherme Orniano. Creio que já saludei também. Deve ser cansativo. Muito cansativo. Levar-se bastantes horas aí atrás do coche piloto. Vou-lhe a levar com essa luz. Codognotto. 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 A área de watacite. As áreas, por exemplo, em condição... Vamos falar é de condução normal. Nós vamos falar em condução virtual. As áreas de serviço em França, por exemplo, estão a aproximar-me. Estão a aproximar-me. Vindou de lá a cidade, não conheço esta área. Eu já me perdi o que é que ia dizer. As áreas de serviço são esplêndidas. Grandes. As entradas com 8 horas não estão bem. Ah, mas em relação às áreas de serviço, era isto que estávamos a falar. Em cada 15 minutos de condução a 90 km hora, basta ter uma área de serviço. Uma 15 minutos com parque, outros 15 minutos com cafeteria, com banhos, ducha, algumas com hotel. Olha só. Olha só. Parcelha, meu cliente. Eu não tenho instalada a 1.40, a beta. Não me gostou de lá as betas, as betinhas não me gostam. Não me gostou a beta quando descarreguei. Eu descarreguei a beta, não me gostou. Porque quando estavas configurando o caminhão, não aparecia nada, se colgava. Será problema da beta? Será? Não será? E aí, volve aqui de novo. Bem, temos que ir para o outro lado. E nesse comecerra algo de tráfico aí atrás, o colega. Está a ter-se. Um bom simulador. Ah, estás a ver como está aqui um bom simulador. Que tal, colegas? Está-se a passar lá bem? Levas aí o ventilador. Dá um fresquinho aí nas perninhas. Bem, este ali é um detentor de radar, se não me deixes reparar. Um do lado é GPS e o outro é detentor de radar. E aparece a câmera e não aparece a ação do radar. Aparece a câmera terceira. Há colega aí esta ... Ah, espera aí. Espere aí. Espere aí que aí que aí que aí que ... Ai na área da nárvola. Tive que ver se há alguma ruta aqui para ver se veio a ponte de Milau. Uma das pontes mais grandes que temos aqui na Europa. E instalada a maior altitude. Já passei lá centenas de vezes. É uma carretera que é um hecho novo de Paris para Barcelona. É uma carretera muito boa, até um pouco caro, como sempre. Mas que se ahorra, a hora, a hora, muitíssimas horas. Estamos a falar de Clemão Ferrar. Vai, essa é uma boa... Ora vai... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Já posso ficar o 8300. Estamos jogando aqui um volante que é 300. Estamos todos com a Ferrari. Você tem o... Vamos, vamos... O outro lado também, e assim, entra um pouco de aire. Convém respirar as ventanas por causa do coronavírus. Passar frio, ai que passar frio! Gostar calavacione. Há sempre frio. Vem, eu não mostro o interior del tio. Está proibido conduzir assim, vale? Está proibido conduzir assim. Me encanta como está, assim está a vir. Uma das coisas que eu disse quando passei aqui no Euro Truck. Uma das coisas que faltava aqui era mirar-lo às manos, que eu me gusta. Está mais um realismo total. Está mais realista, está mais... Fazei este problema aqui... Será que passaves? É um tempo que eu trago para sempre Tchau, graças Cerro o gráfico todo Muito bem, muito bem, graças Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu não quero sempre analizar Tenho aí, aqui instalado um Android Aqui o Mercedes que conduzco Hoje eu conduzco em azul Tenho que cambiar o interior deste Scania Ou comprar um novo Comprar um novo Para ligar esta, uma chica para convencer Laga, queres convencer aqui um pouquinho? Não, não queres A mim morrerá a Edson Na viagem que eu penso Na semana O que passa? O que passa, ué? E aí A ver se podemos saludar mais alguém Porque já não pode Já não se pode Já não se pode A ver se foram os últimos comentários O salão já só quedam 35 quilómetros Tem que ir a saludar agora em 35 quilómetros Vamos Vamos que maburras Como é que está? É um jogo Para horas, para horas Já em pensei mais de quantas vezes Menos de 20 não foram Já 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 levo mais de um ano jogá-lo Mas como há subscritores Que pedem este mapa Aquilo E eu provo Tal Não dá bem Volta Vou E peça De novo Há pouco tempo lá E já na limpeza E E tenho que limpar mais Tenho que limpar mais Tenho que Tenho que ter muitos modos instalados O que faz Teres Muitíssimos modos instalados É que Se vai Engravar Uns vão a ser Conflitos com outros Por isso Por isso Val mais Há seres Poucos modos Por exemplo Uma recomendação que eu te doi Queres a ser Cargas de grandes dimensiones Instala só modos de grandes dimensiones Queres a ser cargas de transporte jacuzzi Não Instales Muitos Transportes jacuzzi Porque Vão a ser Conflitos Uns com os outros Não são transportes jacuzzi São os transportes Para as plataformas Ao sol Esta plataforma É um transporte jacuzzi Só que é Neste Levamos Código de Apoio Quanto ao volante Qualquer volante Pode jogar Mesmo O volante De Farmings Compatível Vai Eu tenho que meter aí Onde é que Estou volando Não Vai Perdoe Porque É Talvez ... Não vou poder dizer como é que eu vou aparcar. Eu tenho que aparcar naquela posição, mas tenho aí um remolo. Acabou desde o início, são cargas. São cargas fáceis. Olha, temos um helicóptero para transportar aqui. Vamos ter que chegar para lá. 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 Caminhones. As jacuzis, as transportes de jacuzis. Não me lembro que é a Bruxelas. Bem, amigos, um chão, chão, vai, vai a todos. Este é a próxima. Graças, já sabes, ser feliz. Este é a próxima. Tchau. Fui. Oh. Bye.